E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Eu vou jogar agora 18 Wheels of Steel Extreme Trucker 2! É um jogo muito bacana, é um jogo de caminhão, é um jogo leve. Este jogo, ele tem vários desafios pra você fazer com caminhão em diversos lugares. Vamos dar uma olhada aqui agora? Bom, essa é a primeira fase, eu estava jogando. Eu tenho que levar a bicicleta até este ponto aqui, ó. Cadê? Acho que até mais ou menos não está mostrando aqui. Mas eu tenho que levar bicicletas. Partida de La Paz Mercado, eu tenho que levar até a barragem. Vamos lá então, partiu? Então vambora! Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário. E não se esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Está aí o meu caminhão. Ele não tem marca nenhuma. Está ali as bicicletas. Vamos dar a partida. Vou colocar aqui na cabine. Está aí. Caminhão sem marca nenhuma, não sei que marca é esse caminhão. Vamos lá então, vambora levar as bicicletas. Partiu? Vambora! Essas estradas estreitas e perigosas, preciso tomar bastante cuidado. Aqui parece que é uma terra meio que sem lei, né? Os carros saem entrando. Vamos virar com tudo aqui, vambora. Vamos lá, vambora, partiu. O caminhão é bem gostoso de dirigir. Dá para sentir um peso no volante. É bem legal. Bom, ainda não consegui configurar as marchas. Câmbio. Não consegui fazer nada disso. Está no modo automático. Peguei esse jogo agora, praticamente. Você que tem um PC fraco aí, com certeza vai rodar também. Ele é leve. Vou ultrapassar, mano. Vou aproveitar que não está vindo nenhum carro ali. Eu vou ultrapassar. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Ah, tá bom. Vamos lá. Está aí o mapa, galera. Eu dei mole. Eu tinha que abastecer o caminhão. Passei direto na empolgação. Ai, caraca, mano. Cuidado. Essa estrada é muito estreita. Espero não ficar na mão com a gasolina, né, cara? Com diesel, sei lá. Diesel, né? Caminhão. A gasolina eu acho que não tem. Não tem, não. Ah, não vai dar para ultrapassar, não. Está vindo caminhão ali. Não. Agora está fácil, mas com certeza nas outras fases vai ficar muito difícil. Acredito eu, né? Acho que agora dá para ultrapassar. Olha só essa estrada, mano. É muito estreita. Eu vou tentar agora. Acho que não, acho que eu não deveria fazer isso. Pode vir um caminhão ali na curva ali e já era, mas deu. Vamos embora. Estou preocupado com o diesel. O cara vai acabar, mano. Quero para eu ter abastecido logo de início, eu dei mole. E vou devagar aqui nas descidas, não quero causar nenhum acidente ou cair na ribanceira. A subidão aí. O volante treme. Está tremendo agora devido a esse chão aí cheio de pedras. Estou chegando. Acho que vai dar para chegar lá de boa. Gasolina, quer dizer, cara, toda hora eu falo gasolina. O diesel. O diesel não vai acabar. Esse jogo é da mesma produtora do World Truck Simulator 2, do American Truck. Calma aí. Eu tenho que entrar aqui, ó. Tenho que entrar aqui. Cheguei. De boa, tranquilão. Apesar que eu vim correndo para... Caralho. Cheguei, cheguei. Muito bem, muito bem. Muito bem. Devagarzinho. Aê, garoto. Consegui. Levei o quê? 24 minutos? Pontuação 113. Distância percorrida a nove metros. Nove metros não. Nem sei. Vamos lá, vamos lá. Completei, galera. A primeira fase foi de boa, hein. Graças ao teu trabalho árduo, os teus colegas passaram a respeitar demais. És agora gringo. Agora eu sou um gringo.